O esporte é um time grande, gigante, tem uma torcida maravilhosa que eu estou louco para conhecer. Sentir esse casar, 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 ou na ilha ou na Arena Pernambuco. Estou muito feliz, estou muito feliz, sou muito grato pela recepção de todos. Bom dia, bom dia pessoal. Bom dia. Eu cheguei ao complexo aqui do esporte, CT, para fazer as primeiras avaliações. Gostei muito da estrutura, todo mundo me recepcionou muito bem. Já estou me sentindo em casa, por mais que ainda não tive contato com todos, mas já estou me sentindo em casa. Miro, Manu. O que você está, mano? Miro? Miro. Miro mesmo. Eu tenho um amigo em comum aqui, que é o Elton Silva, que a gente jogou junto no Cuiabá. Também tenho um amigo em comuns com o Fabinho. Não joguei com ele ainda, não conversei ainda com ele pessoalmente, mas foram pessoas que falaram muito bem dele, da pessoa dele, do caráter dele. Muitas pessoas também falaram a respeito do grupo, que é um grupo que está focado em sua ideal, claro, que é o acesso à Série A. Me receberam muito bem, me fizeram ter esse início de sentimento de estar em casa. Eu acho que isso é primordial para quem chega, né? Para você se adaptar, quanto mais rápido você se adaptar ao ambiente, mais acho que você pode doar e se agregar, e agregar mais no grupo, né? Música O Jonathan Kalfour me deu muitas boas referências a respeito do Guto. Demais atletas também que já jogaram com ele, também deram muitas boas referências. Profissionais também deram muitas boas referências a respeito dele. Eu não trabalhei com ele, mas estou ansioso para começar a trabalhar com ele. Pelo que me falaram, é uma pessoa excepcional. E eu acredito que também, da mesma forma que nós temos esse desejo, acho que ele tem o desejo muito mais ainda de levar esse grande time, esse gigante, para a divisão de elite do futebol brasileiro. Música Eu andei um pouquinho, né? Fiquei nove anos fora do país. O meu início foi no Nacional da Barra Fundo, em São Paulo. Depois, desde daí, fui emprestado para o Game Barueri, depois fui para o Independiente de Limeiro, e depois me mudei para a Turquia. Joguei dois anos na Turquia. Aí voltei em 2022, 2023, para o Cuiabá. Disputei a Série A pelo Cuiabá, fizemos uma boa campanha, permanecemos, pegamos vagos para a Sul-Alemicana. E apareceu a oportunidade, né? O projeto do esporte. Acreditei no projeto, acreditei nas palavras e tenho certeza que, das palavras desse projeto, eu acredito que vai se tornar realidade. E hoje estou aqui no esporte. Música Primeiro clube do Nordeste. Na verdade, é a primeira vez que eu venho para o Nordeste. Porque, assim, eu vivi muitos anos fora do país, né? Então, assim, a minha esposa sempre falava, ah, vamos para Porto de Galinhas e tal, faz umas férias lá e tal. Só que aí, no fim, a gente sempre trocava. Então, é literalmente a primeira vez que eu estou vindo para o Recife, para Recife. Já amei, já amei. Claro que a nossa chegada aqui é com o intuito de agregar nesse sonho que todos nós estamos aí, que é o acesso à Série A, né? Pela grandeza do esporte, a camisa, né? O peso da camisa que o esporte tem. Música Música